Eu vou contar pra vocês a história de um negrinho Que morreu sem trabalhar num pequenino ranchinho Em São José do Egito, segundo Antônio Marinho Esse negro de quem falo sempre vivia deitado Num banco de arueira, num recanto de um rosado É tanto que o banco tinha o seu corpo retratado Quando dava doze horas no pino do meio-dia Ela trazia comida e o negão nem se bolinha Depois que enchia a barriga ele ficava ela aí Mais um dia a nega disse Meu Deus, que nego ruim Tanto serviço na rua e ele não ajuda a mim E o negão para o rosado a nega chamava assim Vamos, vamos meu marido Vamos botar um rosado Pra ver se no fim do ano nós tem algum resultado Ora, nega, você me chama pra botar um rosado Num lugar que só tem lama, tola até o reio Tem cobra de toda qualidade Solucocu, maia de fogo, cobra, preta, cobra, branca, alta, baixa, grossa e fina Uma me pega no pé, outra no reio, outra da cabeça pra cima Três parmos e essa é a que me mata E quando essa cobra me morder, teu nego perde o sentido E teu neguinho morrendo, tu vai ficar sem marido Meu nego, meu neguinho, marido do coração Faz um curso pra mim que eu perco tanto algodão Minha nega, você nasceu no chão e pra onde é que quer se trepar? Você sabe que aqui em nosso ranchinho de barro coberto de baia Tem gato, tem gata, tem rata e tem rata E tudo serve de costela E mesmo, minha nega, pra fazer o que você tá pedindo É muito difícil É preciso que a gente faça aquele fuso E depois daquele fuso, tirar uma rodinha E no meio da roda, botar aquele fuso E quando tiver botando aquele fuso Pode sacar uma cunha E mesmo frepa de pau É danada por pé de um Vou fazer outro pedido Venha de mim com paixão Faça uma cama pra mim Que tô dormindo no chão Ora, essa nega nasceu no chão e pra onde é que ela quer se trepar? Ela sabe que pra fazer uma cama É preciso seis pés É preciso um colchão de mata-fome E o meu avô já me dizia Eu estou recordando agora Que daqui onde tem vara e é um queijo E mesmo cama de vara É danada por perceber Eu vou pedir a Jesus E eu tô com a barriga cheia E eu tô com a barriga cheia Uma barriga de pau Com essas portas que há pra fora E um suplemento muito bom E boto tudo quanto o povo quer comprar Duas frutas parecidas Eu quero botar em nosso negócio Laranja e ponta de rei Mas neguinho eu pensei numa coisa No primeiro ano eu pago o patrão No segundo fico devendo um pedacinho No terceiro um pedação No quarto ano falo pra comprar fiado Ele diz que não me vende Me chama de nego sem vergonha Eu vou a ele Ele vem a mim E com pouco tô aqui de nó Minha neguinha Tu vai e deixa o teu neguinho só É o derradeiro pedido Sem que você me consola Vamos levar nossos fios Pra ponto pedir mola Ah minha nega Você agora acertou Porque eu saio com você Pra ponta daquela ponte Um enorme moleque Pra outra ponta da ponte Cada um com uma bacia de pau E na passagem do povo Vai saindo coisa de esmola Quando for de noite Tá a bacia cheia Mas minha nega Eu pensei em outra coisa Acolá tem tanto nego Enxerido com chapéu De massa na cabeça Folha de garrapadeira No chapéu Que galuga bonito E você uma nega bonita Com esses olhos encarnados Quer ver dois balões de goma Olha pro nego O nego pra você Pinico vai Pinico vem E com pouco eu perco o valor E o diabo é quem quer ficar Sem passar em corredor E o diabo é quem quer ficar Sem passar em corredor E o diabo é quem quer ficar Sem passar em corredor E o diabo é quem quer ficar Sem passar em corredor E o diabo é quem quer ficar Sem passar em corredor E o diabo é quem quer ficar